E aí, agora que filme que é igual um cinema, hum? Que filme que é igual um cinema? Hã? 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 É um cinema, rapaz, hein? É, eu vou postar, eu vou postar no Facebook, no WhatsApp. Essa aqui não foi agora, aqui no Icó. Eu vou postar no Facebook. E aí, eu vou postar no Facebook.